E a esposa e a irmã do homem encontrado morto com sinais de facadas dentro de um apartamento no litoral de São Paulo passaram por audiência de custódia e permaneceram presas. Igor Peretto, irmão do vereador Tiago Peretto, teria descoberto uma suposta traição da esposa com o cunhado. A Adriana de Luca traz mais informações sobre esse caso. A Adriana, casos de família, mas que teve um desfecho bastante macabro. Exatamente isso, Uribe. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. As duas mulheres, a viúva e a irmã da vítima, passaram por uma audiência de custódia neste final de semana e a justiça decidiu manter a prisão das duas. O cunhado da vítima, que também é suspeito, segue foragido. Essa história vem ganhando uma grande repercussão nacional justamente por conta disso que o Uribe falou. É um verdadeiro quebra-cabeça envolvendo um homicídio que teria acontecido por causa de uma suposta traição. A vítima, Igor Peretto, foi encontrado morto dentro do apartamento da irmã dele. Esse caso aconteceu na noite do dia 31 de agosto. A polícia foi acionada depois que vizinhos ouviram barulho de briga, discussão, gritos. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o Igor já morto. O apartamento todo revirado e não tinha ninguém no local. Depois, os policiais foram checar as imagens de câmeras de segurança. E essas imagens mostram as duas mulheres chegando no local, a irmã e a viúva. E na sequência, vem os dois cunhados. Depois do crime, os três saíram do local e o Igor, claro, o SAMU foi acionado. Mas quando eles chegaram no local, ele já estava morto. O Igor também é irmão de um vereador do litoral de São Paulo. E ele é quem vem dando detalhes dessa história. Ele disse que isso teria acontecido, essa briga nesse apartamento, porque o Igor descobriu uma traição da esposa que teria acontecido com o cunhado. A polícia segue investigando todas essas versões. A história não está totalmente esclarecida. As mulheres estão presas e o homem segue foragido. Mas é isso que a gente sabe. Parece realmente uma história de grande família que terminou num desfecho trágico. E a gente continua acompanhando esse caso, que é até difícil de explicar, mas eu acho que deu para entender, né, Uribe? É o caso de família. Na próxima vez, a gente monta aqui todo um gráfico com a família. Mas é aquela questão, as pessoas matam hoje em dia por nada. Por nada. É um caso de infidelidade com morte por nada. E agora essas pessoas acabaram com a vida delas, porque elas estão presas, investigadas. E a polícia civil vai tentar concluir esse caso nos próximos dias. Adriana, obrigado pelas informações.